Nós sabemos que o hype do momento é o tal do chat GPT, que é aquele chat que usa inteligência artificial pra te responder praticamente qualquer coisa que você pesquisar nele. Inclusive, alguns espertinhos estão usando pra fazer trabalhos acadêmicos. E como esse é um sistema de pesquisa que se diferencia de tudo praticamente que a gente viu até hoje, eu achei interessante utilizar o chat GPT pra pesquisar sobre o que trata o nosso canal, que é o Open Core Legacy Patcher, Hackintosh e dispositivos Apple em geral. Então vamos ver se ele realmente pode responder as nossas dúvidas. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu quero experimentar com vocês o chat GPT, que é um chat que usa inteligência artificial. Muitas das empresas hoje em dia, quando você vai entrar em contato com eles, eles te mandam pra um assistente virtual pra depois, se ele não conseguir resolver o seu problema, mandar pra um humano. Eu particularmente acho isso um saco. Eu acho que você também, né? Eu prefiro falar logo com o humano porque se falando com o humano você tem muita dor de cabeça pra responder se esses problemas, imagina com o assistente virtual, que na maioria das vezes não usa inteligência artificial, são só respostas prontas. Mas o chat GPT, ele veio pra facilitar bastante essa tarefa aí, pelo menos pras empresas, e provavelmente eles vão querer diminuir custo, né? Demitir um monte de gente aí que poderia ser, que poderia trabalhar em atendimento, nesse tipo de coisa, pra utilizar uma tecnologia de inteligência artificial. Será que realmente funciona? Vamos testar aqui. Hoje eu tô aqui no site do chat GPT, ele precisa fazer um cadastro, né? Coisa rápida, validar seu e-mail e tudo mais. Eu tenho até um histórico aqui do que eu já perguntei pra ele. E apesar de estar tudo em inglês aqui, ele te responde em português, se você fizer perguntas em português. E isso é muito interessante. Eu vou começar perguntando aqui sobre instalar... Na verdade, eu vou perguntar se ele sabe, de fato, o que é o Open Core Legacy Patcher. Mas olha só, ele entendeu o que é o Open Core Legacy Patcher, que é um negócio do Playstation lá, né? Mas não é o objetivo aqui. É o que é o Open Core Legacy Patcher. E ele vai dizer aqui, né? Então, rapidamente. O Open Core Legacy Patcher é um software de código aberto, que é usado pra instalar o MacOS em computadores mais antigos baseados em Intel, que não são oficialmente suportados pela Apple. O programa é baseado no Open Core, um carregador de inicialização de código aberto projetado pra permitir que o Mac seja executado em hardware não Apple. O Open Core Legacy Patcher foi criado por um desenvolvedor chamado DOSDUDE1, distribuído gratuitamente. Ele permite que os usuários instale o MacOS em computadores mais antigos, que não possuem suporte oficial da Apple, como alguns modelos de Mac Pro e Mac Mac Mini. O programa também inclui patches de firmware que podem ser utilizados para atualizar o firmware do seu computador pra que ele funcione melhor com o MacOS. E aqui no final, aquele blá-blá-blá todo, né? Que pode violar os termos de serviço da Apple e tudo mais. Ele respondeu corretamente. E engraçado, né? Porque esse tipo de coisa, provavelmente, você só encontraria em inglês. Eu não sei se isso aqui já foi escrito por alguém antes, mas, porra, é interessante, né? Saber que ele realmente pesquisa de uma forma bem... Bem precisa, né? Tem uma precisão bem interessante. Agora, eu vou perguntar a respeito de Hackintosh, né? Vou pedir um orçamento aqui pra montar um Hackintosh de R$ 1.500. É possível montar um Hackintosh com apenas... Apenas, né? R$ 1.500? Vamos ver se ele vai responder corretamente, né? Bom, vamos lá. Montar um Hackintosh com apenas R$ 1.500 pode ser um desafio, mas é possível. Tá um pouco lento, né? No entanto, é importante lembrar que o processo... Pô, agora ficou lento, né? Estranho. De montar de um Hackintosh requer conhecimento técnico e pode envolver muita pesquisa e solução de problemas. Ah, mas eu quero... Na verdade, eu vou parar isso aqui. Eu quero que ele me dê um orçamento. Eu quero que ele me diga quais peças eu tenho que comprar. Então, vamos lá. Me ajude a montar um Hackintosh... R$ 1.500. Com orçamento de R$ 1.500 é possível montar um Hackintosh, mas é importante lembrar que o processo pode ser complicado e requer algum conhecimento técnico. Aqui estão algumas dicas e sugestões. Ele deu a mesma... A mesma... Resposta do outro. Mas eu quero que ele me diga quais são as peças. Vamos ver se ele vai me dizer. Pronto, aqui ele vai falar. Com essas dicas está uma possível configuração. Ele colocou uma placa mais gigabyte GA-H100M-HDDR4, R$ 500, Intel Pentium G4560, R$ 400, Coloca nos comentários aí, o pessoal que está mais por dentro do preço de peça, se é realmente isso aqui mesmo. Porque, sei lá, né? Eu realmente não entendo muito da parte dessas peças de hoje em dia. Mas eu vou pedir um outro orçamento. Quais peças comprar para montar um Hackintosh com R$ 2.000? Com um orçamento de R$ 2.000, eu vou montar um Hackintosh e é capaz de executar o Mac Rush de forma satisfatória. Uma gigabyte B4C60M, R$ 800, um Core i3-1060, R$ 650, a placa de vídeo integrada processador. Ele coloca tudo bem organizado, né? DDR4, 16GB, R$ 500, um Kingston A2050, R$ 300, uma fonte de alimentação de 500W, R$ 200, gabinete básico 100. É possível comprar uma fonte legalzinha de 500W por R$ 200? Não sei, coloca aí nos comentários aí também, por favor. O total das peças seria R$ 2.550, mas é possível economizar com peças mais baratas, e falo da compatibilidade do Hackintosh e tudo mais. Agora eu quero ver se ele sabe me falar um orçamento ainda maior. Comprar para montar um Hackintosh, opa, de Tosh por R$ 4.000. Agora já aumentou o sarrafo, né? Com um orçamento de R$ 4.000, eu preciso montar um Hackintosh capaz de oferecer um bom desempenho. Engraçado, né? Quanto maior o preço, ele vai mudando um pouco a frase, né? Para dizer que é realmente melhor, né? Dessa vez ele colocou uma Gigabyte G490, o DAC R$ 1.300, o Core 5 10600K R$ 1.300, uma RX 550 de 2GB por R$ 800, 16GB DDR4 500, um SSD da Samsung NVMe R$ 800, fonte de alimentação R$ 300, 600W, o gabinete básico de 100. É engraçado, né? Como será que ele faz essa pesquisa de preços, né? Isso aí é realmente impressionante, cara. Agora eu vou tentar fazer uma coisa mais complexa. Quais peças eu devo comprar para montar um Hackintosh com desempenho igual ao de um iMac M1? Vamos ver se ele vai saber responder isso aí. Tô até pesquisando, ó. Montar um Hackintosh com desempenho igual a um Mac M1 pode ser um desafio, pois o processador M1, Apple e os mais componentes internos M1 são específicos proprietários da Apple e não são vendidos separadamente para outros fabricantes. Então, até possível montar um Hackintosh que ofereça um bom desempenho considerando as peças. Aí ele vai colocar as peças aí, ó. Uma Gigabyte Z590, Vision G, um Intel Core 9, 11900K, uma RX 6900XT, 32GB DDR4, R$ 19.700. Pessoal que entende dessas peças de hoje em dia, tá aí nesse preço aí mesmo, essas peças? O 11900K, o Core 9, essa placa-mãe aí. É bem legal, né? Isso aí. A parte que eu achei mais legal desse 7GPT é que ele faz esses orçamentos, né? Ele consegue pegar o preço dessas peças. Agora eu vou pedir um tutorial de instalação do OpenCore. Como instalar o OpenCore Legacy. Ó, ele corrigiu para a OneCore no meu MacBook Pro 2012. Vamos ver se ele vai saber. Aí ele está explicando aquilo de novo que nós vimos antes aí, né? E os passos. Vamos lá. Faça o download do OpenCore. Ele colocou o site certinho. Beleza. Abre o arquivo. Não, ele não explicou como monta o pendrive, né? Ele falou de uma forma bem superficial. Agora ele mandou baixar o OpenCore de novo. Ele não explicou totalmente de forma correta, né? Bom, eu pulei logo essa parte aí para dizer que ele realmente não explicou tudo de forma tão correta assim, né? Ele fez um resumo, mas algumas informações ele colocou de maneira equivocada, diferente do que tem no tutorial aqui do canal. Eu vou tentar falar aqui, ó. Meu iMac 2011 está com um bug de tela preta no aplicativo de ajustes do Mac OS Ventura, utilizando o OpenCore Legacy Patcher. Como resolver isto? Vamos ver se ele vai saber resolver. Pode ver se ele vai saber de razões pelas quais isso está acontecendo. Vamos ver o que ele vai dizer aqui, né? Aí aquele blá 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 realmente que é um pouco irritante do atendimento virtual, né? Ele vai falar de coisas que a gente já fez ou que, né, que não tem muito sentido, né? Fala de redefinir NVRAM. Mas é bem interessante porque você não precisa ter o trabalho de pesquisar, né? No Google, por exemplo. Você pergunta aqui e ele já te dá uma resposta. Como essa resposta aqui não é totalmente correta, eu vou só fazer uma pergunta normal aqui. O que é NVRAM? Então ele vai dizer aqui agora. Pronto, aqui a NVRAM é a memória não volátil de acesso aleatório. É um tipo de memória utilizada em computadores ou outros dispositivos para armazenar configurações importantes do sistema, até como ajuste de data e hora, configurações de inicialização, volume do som, brilho, tela, etc. Essas informações são mantidas mesmo quando o dispositivo é desligado ou reiniciado. A NVRAM é uma forma de memória não volátil, o que significa que os dados armazenados não são perdidos quando a energia é desligada. Diferente da memória RAM, que perde os dados quando o computador é desligado, né? Agora ele foi muito repetitivo. Falando da interface, em alguns casos aí, falando do utilitário de configuração do macOS aí, né? E aí como que você faz para redefinir a NVRAM, né? Como redefinir a NVRAM no MacBook, por exemplo? Para redefinir a NVRAM no MacBook, siga os seguintes passos. Desliga o MacBook, pressione o botão liga e desliga para ligar o MacBook, e assim que você pressionar o botão liga e desliga, imediatamente pressione e mantenha pressionadas as teclas Comod, Option, P e R. E mantém as teclas pressionadas até o MacBook reiniciar e você ouvir o som de inicialização pela segunda vez. Solte as teclas, após ouvir o som de inicialização, e a NVRAM foi redefinida. Então, eu acho interessante, né? Acho que eu vou incorporar essa aqui lá no canal, porque tem muita pergunta que eu respondo, que o chat de APT poderia responder, né? Como redefinir o SMC do MacBook? SMC já é um outro sisteminha que tem de gerenciamento de energia, né? Desliga o MacBook, desconecta o cabo de alimentação do MacBook, pressiona as teclas Shift, Ctrl e Option do lado esquerdo, e mantém pressionado o botão de ligar ao mesmo tempo. Reconecta o cabo de alimentação e pressiona o botão liga e desliga. Aí, eu redefinir o SMC, pode solucionar a prova de energia, bateria, ventoinhas, retroiluminação no teclado e outros problemas de hardware do MacBook. Então, basicamente, é isso. O que é SMC? Ele vai, provavelmente, pegar uma resposta parecida, porque ele já explicou um pouco ali o que é o SMC, né? Que é o sistema de gerenciamento de controle lá, é da parte de energia, funções de ventoinha, temperatura, esse tipo de coisa. Aí, ó, ele tá explicando aqui, ó. É um chip que se encontra em computadores Mac. Você pode redefinir ele, caso você tenha algum problema aí com brilho de tela, com retroiluminação de teclado, com ventoinha, esse tipo de coisa. Agora, pessoal, muito importante, se você tá na faculdade, você tá na escola aí, não faz o uso do chat GPT pra fazer trabalho acadêmico, porque que tipo de profissional você vai ser no futuro se você não souber aquilo que você está apresentando pro seu professor, né? Então, isso aqui é interessante pra você fazer uma pesquisa não oficial, alguma referência, algum tipo de coisa, mas pra você fazer o trabalho inteiro de faculdade, de escola, utilizando o chat GPT, meu amigo, não faz isso não, não vale a pena, porque o conhecimento é bem mais importante do que ficar só pesquisando e pescando aqui, né? Mas e aí, o que você achou do chat GPT? Eu fiz esse vídeo porque todo mundo tá falando disso e eu resolvi trazer um pouco do nicho do canal pro chat GPT pra ver se ele pode nos ajudar em algumas questões, né? Então, eu vou deixar o link do chat GPT aqui na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!